O que é o Salos Rocha? Meu nome é Salos Rocha. Essa é uma contrapartida da Lei Aldeblanque, organizada pela Prefeitura de São José do Egito, através da Secretaria de Cultura e Esporte. Conhecer tua cultura, pajéú dos cantadores, a que se canta os amores. Repente que o doce apura da cacimba de água pura, fria e leve, açucarada do queijo coalho aqualhada, do mel de engenho, o melaço do improviso, do abraço de uma viola afinada. Dos festivais de alegrias, da integração dos artistas, onde os intérpretes cantistas viajavam em melodias fanfarras em vários dias, sempre em janeiro é o mês. Entre os dias 5 e 6, São José festivistar. Vem pra cá nos visitar em plena festa de reis. Eu vou cantar agora uma música de minha autoria, página 1 dos faraões da poesia. Em novecentos e onze tremulou meu estandarte, onde esse peito de bronze eu iniciar essa arte. Em novecentos e onze tremulou meu estandarte, onde esse peito de bronze eu iniciar essa arte. Apesar das minhas pedras, lejo dos colegas, fiz a vida inteira para voar. Os gêneros se vão, mas fica a história não, mas voando em glória eu vou voar. Os gêneros se vão, mas fica a história não, mas voando em glória eu vou voar. Vem pra cá nos visitar em plena festa de reis. Vem pra cá nos visitar em plena festa de reis. Vem pra cá nos visitar em plena festa de reis. Vem pra cá na janela festa de reis. Vamos todos juntos nessa apologia, cantar a glória desses pioneiros. Timoneiros vantys, faraós queridos, os despravadores da nossa poesia. Vamos todos juntos nessa apologia Cantar a glória desses piondeiros Que mandeiros batem, faraós guerreiros Os desbravadores da nossa poesia Vamos todos juntos nessa apologia Cantar a glória desses piondeiros Que mandeiros batem, faraós guerreiros Os desbravadores da nossa poesia Os desbravadores da nossa poesia Milho verde, sim senhor Eu tenho carro roçado Tenho pasto barulgado Tenho colibre na flor O bala de milho balança Na força que o vento dá Mas eu canto o vento Já começo a peneirar Gavião vai embora Gente viva te pegar Gavião vai embora Gente viva te pegar É tempo de invernada Milho verde, sim senhor Eu tenho carro roçado Tenho pasto barulgado Tenho colibre na flor O bala de milho balança Na força que o vento dá Passa o cantor Já começou a peneirar Gavião vai embora Gente viva te pegar Gavião vai embora Gente viva te pegar É tempo de invernada Faz tudo até em fruta O bala de milho balança Fogueira só de baiana Pega a sanfona, Zezinho Faz a cor da sua Apetra devagarinho Para ela se apaixonar Pega a sanfona, Zezinho Faz a morena sua Apetra devagarinho Faz ela se apaixonar Tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-tchimbi-t Há muito tempo eu corria pelo mato Para um regato onde eu ia me banhar Os carrapichos que cruzavam em minha roupa Chegava a fazer touca e me fazia um pará Ia trotando como um cavalo de pau Como se fosse um rei dos tempos do além Badeira reta, torneada, canifete Eu ia pintando sete Não ligava pra ninguém Badeira reta, torneada, canifete Eu ia pintando sete Não ligava pra ninguém Eita, tempo de menino Brincadeiras e piã De barra madeira, mão de bolsa era pesada Bota de cura e calçada Pra riscar no garrafão Bota de cura e mão de bolsa era pesada De barra e bolsa era pesada Pra riscar no garrafão Às vezes para o garrafão me disse Só queria que tu visse O que eu era capaz Tirava corpo, roubava a manga no cacho Atravessava guiajo Tempos que não volta mais Eita, tempo de menino Eita, tempo de menino Brincadeira de piã Bota de cura e mão de bolsa era pesada Bota de cura e calçada Pra riscar no garrafão Bota de cura e mão de bolsa era pesada Bota de cura e calçada Pra riscar no garrafão Às vezes para o carro e para a menino Bota de cura e mão de bolsa era pesada Bota de cura e calçada Bota de cura e calçada Eita, tempo de menino Brincadeira de piã Bota de cura e mão de bolsa era pesada Bota de cura e mão de bolsa era pesada Para riscar no garrafão Não é crimino o que fizeste não É pro amor que existe as criaturas Como o pincel e a tinta pras figuras O que não diz a voz do coração Quando ela foge às vezes da razão Na permanente busca das loucuras O destino nos pega às escuras E quase sempre joga-nos ao chão Só que pra mim ainda restou a glória De ter te amado e guardado na história Embora o tempo a faça passageira Tenho certeza que em tua guarida Como uma faça que é tua vida Vais fingir amor a vida inteira Tô com saudade de todo meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso E passear no teu cérebro É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Onde estou com você Estou nos braços da paz Essa medo viaja Que vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz Feliz assim É tão difícil É tão difícil ficar sem você Feliz assim Feliz assim É tão difícil O teu olhar carinhoso O teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso E passear no teu céu É tão feliz É tão difícil É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso O teu amor é gostoso O teu amor é gostoso O teu cheiro me dá prazer O meu amor é gostoso O teu amor é gostoso Estou nos braços da paz Legenda Adriana Zanotto